Uma informação que acaba de chegar, que o ministro André Mendonça, que paralisou agora há pouco parte dos processos do 8 de janeiro, ele pediu vista, ou seja, mais tempo para análise, em dois dos cinco processos, e pediu destaque, que é para transferir a discussão do plenário virtual para o plenário físico em outros dois processos. Então é que informação que acaba de chegar para a gente, Ana, você estava até comentando a respeito. Excelente, excelente notícia então, porque o Brasil precisa acompanhar esses julgamentos, já que foi um golpe de Estado, o dia da infâmia, como a Rosa Weber disse, o Pearl Harbor do Brasil, o Brasil merece assistir esses julgamentos ao vivo, se hoje temos câmeras no plenário do Supremo Tribunal Federal, então que nós possamos acompanhar os julgamentos desses réus, já que foi um dia em que a república quase ruiu, quase caiu, o golpe do algodão doce, sem exército, sem armas, sem políticos, num domingo. De novo, que os vândalos paguem por aquilo que eles cometeram, mas pelo que nós estamos lendo e investigando também, com essa equipe maravilhosa da revista Oeste, há pessoas sendo julgadas de maneira virtual, pessoas que estavam dentro dos prédios, Paula, se escondendo da confusão toda, né, que tomou conta ali, infelizmente, daquele 8 de janeiro. Então, uma boa notícia e agora vamos ver o que os advogados dos réus têm para dizer, o que o Ministério Público tem para acusar e que os juízes não se mostrem aí tendenciosos ao Ministério Público e que eles sejam juízes, mas que agora eles estarão sob escrutínio público. Isso é muito importante. Pois é, Silvio, essa decisão do ministro André Mendonça, que acaba de chegar, né, ele que pediu vista de alguns processos, ou seja, mais tempo para análise, e pediu destaque, né, de outros dois processos para jogar, tirar do ambiente, do plenário virtual, para mandar para o ambiente físico, né. Isso acaba embaralhando um pouco a estratégia do Supremo, que tinha mandado para o plenário virtual, justamente para esconder, né, esses julgamentos dos atos do 8 de janeiro, que a gente viu que aconteceu com os quatro primeiros réus aqui, que nós comentamos muito aqui durante o programa, principalmente em relação às sustentações orais, né, os advogados ali, de alguma forma, enfrentando e questionando os ministros do Supremo. Exatamente. O que acontece com esse pedido de destaque, que vem em boa hora apresentado pelo ministro André Mendonça? O recado, sobretudo, é, não existe classes de ministros aqui dentro. Não existe subministro aqui dentro. Não é porque aqueles que dão as cartas hoje no Supremo Tribunal Federal, e nós sabemos exatamente quem são, querem que ocorra um julgamento em plenário virtual, para não ser submetido ao escrutínio da sociedade, para que não sejam confrontados, porque há determinados ministros, e nesse caso, especialmente o ministro Alexandre de Moraes, que é o relator, que não quer ser confrontado sequer por um outro integrante da corte. Vocês vão se lembrar, todo mundo se lembra, quem acompanhou, o que aconteceu quando o ministro André Mendonça reagiu diante de uma interrupção do senhor Alexandre de Moraes. Porque o ministro Alexandre de Moraes e o ministro Gilmar Mendes interpelam e interrompem o ministro André Mendonça e o ministro Cássio Nunes Marques sempre, porque eles não querem o contraditório naquela corte. Eles já têm um roteiro de condenação demarcado, que servirá para praticamente todos os réus, com penas duríssimas, muito maior do que pessoas que cometem crimes nas ruas gravíssimos, como tráfico de drogas, pessoas que assassinaram, crimes hediondos, muito maior. É o tal do golpe, golpe de Estado sem fuzil, mas com picolé e algodão doce. Golpe de Estado sem tanque de guerra, mas com carrinho de sorvete, com avós, avós, tios e cachorro de estimação. Esse foi o golpe que a gente assistiu no Brasil, a despeito do vandalismo e da quebradeira que precisa ser punida, ou baderna, para utilizar o termo do ministro José Múcio Monteiro, que sobriamente classificou e disse que as coisas são como elas são. Aquilo foi uma baderna generalizada, uma turba sem comando, sem líder, que não deveria ter acontecido um dia que terminou de uma forma que ninguém gostaria que terminasse, como ninguém gostaria que terminasse, mas que para por aí. Essas pessoas precisam ser punidas por isso, e não por um golpe de Estado contra o Estado democrático de direito, inclusive, em alguns casos, com porte de armas. Onde estão as armas? Ninguém encontrou? Não foram filmadas? Associação criminosa? Pessoas que entraram em prédios públicos e depois não deixaram que elas saíssem de lá? Então, o que o ministro André Mendonça faz, neste momento, é restabelecer o direito de defesa no Brasil e respeitar os profissionais de advocacia. Aliás, muitos dos ministros, que vergonha, porque são egressos da advocacia. E fazem isso com profissionais que seguiram a mesmíssima carreira deles. Tem até ministro aí que foi advogado-geral da União. Outros foram advogados do PT. Outros foram advogados do presidente da República. Pois bem, e impedir que um profissional do direito olhe nos olhos do seu juiz e argumente com uma câmera de televisão ligada na TV Justiça, para outros votos pode ter câmera de televisão. Para esse tipo de voto, não. Por quê? Essa é a pergunta que fica. Por que a sociedade não pode acompanhar esse tipo de situação? Por que essa medida foi tomada depois que alguns advogados anônimos, exceção ao desembargador, ex-desembargador Sebastião Coelho, mas outros advogados anônimos, tiveram a coragem de confrontar um ministro do Supremo Tribunal Federal e dizer que aquele voto estava equivocado, defendeu o seu réu com legitimidade. E eles disseram, quem são os senhores que pensam e ousam vir aqui, diante desta corte suprema, neste reinado, se contrapor ao voto do ilustríssimo ministro do Supremo? Quem vocês pensam que são? E aí vamos tornar virtual. Já está tudo pronto mesmo? Todo mundo vai ser condenado? A guilhotina já está armada? Estamos num estado de exceção, numa democracia relativa? Então, parabenizo, a gente tem que parabenizar o ministro André Mendonça por simplesmente respeitar o direito de defesa. Vamos levar para o plenário. Vamos jogar tudo às limpas, às claras, já que existe um lado oculto neste 8 de janeiro, pelo menos que o julgamento não seja oculto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.